Que casa estranha Casas sem portas Com tantos túneis e galerias tão tortas Nenhum das linfas, dos cupins, pequenininhos Soldados e operários, reis e rainhas de asa Todos agitam a casa Onde tudo é diferente Todos agitam a casa Onde tudo é diferente Diferente é a casa dos outros Diferente é a família dos outros Diferente é a história dos outros Porém, tem um porém Se temos um lugarzinho lá É nossa casa também, ainda bem Que casa estranha essa casa de comer Agilas, madeiras mortas Casas sem portas Com tantos túneis e galerias tão mortas Que casa estranha essa casa de comer Agilas, madeiras mortas Casas sem portas Com tantos túneis e galerias tão tortas Meninas linfas, dos cupins, pequenininhos Soldados e operários, reis e rainhas de asa Todos agitam a casa Todos agitam a casa É nossa casa também, ainda bem Por Angelo Leal Muito obrigado, bom dia Obrigado Obrigado